Oh, coisa boa! A vida começa aos 40, meninas! Pois é, a nossa roda de mulheres com essas amigas maravilhosas aqui, mulheres poderosas aqui, nós estamos falando sobre isso, tá? E você, quer participar com a gente? Você também concorda que a vida começa aos 40? Pode ligar, 2578-6000. Tá liberadíssimo o telefone pra você, pode ligar, fazer pergunta, dá uma opinião, manda um beijo, fica à vontade, que roda de mulheres é assim, é feito pra nós mulheres, ter um cantinho nosso, assim, onde a gente pode conversar, bater papo, assim, sem peso, sem compromisso, sem cobrança, nada, porque as mulheres são assim, somos leves. Exatamente, a coisa mais linda da vida é a gente poder compartilhar histórias e aprender com a história de outras mulheres. No meu canal no YouTube eu trago muito isso, eu faço entrevistas com artistas e eu escuto histórias, mas aquilo vai me preenchendo, assim, então é de uma alegria muito grande estar aqui com vocês, de verdade, porque acho que compartilhando histórias a gente só cresce. Olha, eu vou dar um adendo, viu? Vou falar uma coisa, eu sei que muitos vão ficar questionando o que eu estou falando. Os homens têm que parar com essa mania de achar que toda mulher quer casar, entendeu? Esse desespero, esse medo, vai querer casar. Não, meu amor, a gente não quer casar, entendeu? Já passei por casamento, já tive casamento, tem filho, tem muitas mulheres que já estão nesse momento da vida que não está querendo isso. Porque é só uma companhia, né? Não é, nem companhia às vezes, se for chato também é melhor nem ter. Mas para de vez em quando é bom. Não é, mas o problema que eu acho que quando eles olham, analisam, já acham que toda mulher quer casar. E isso tem que mudar, você tem que conhecer, sair, conversar, entender primeiro, né? Porque, assim, o que assusta, os homens sempre, esse mundo machista, ah, não, que não sei o que tem, vão achar que casar. Nem toda mulher quer casar. Sim, é verdade. Né? Eu acho que tem que conhecer, entender. Olha, vive um relacionamento já de muito tempo. Eu também, tenho dois filhos. Também tenho duas filhas, tem uma de 26, uma de 12. E eu acho que as mulheres, sempre que dão entrevista comigo, falam, Nani, e os homens, ah, não, porque mulher quer casar, eles, parece que está marcado que toda mulher quer casar. E, depois dos 40, não é bem assim. Não, a gente está preocupada com a nossa profissão. É outra coisa. Como eu posso falar, quando a gente não quer casar, tem um monte querendo casar com a gente. Quando a gente quer casar, já não é, eu não faço assim. Já percebeu que é a lei do, tem a lei do contra, né, que fala, né? Quando está solteira, é que vocês não podem falar nada, porque vocês não podem casar. Ah, mas nós podemos falar. Nós podemos. A gente fala tudo. Então, quando a gente está solteira, quando você fala, não quero casar, aí passa um monte querendo casar. É incrível. Agora, quando você fala, agora eu vou casar, aí já é mais difícil. Mas as mulheres, a partir dos 40, a gente foca mais em quê? É na carreira? É na vida profissional? É em busca do amor? É aquela busca para esse companheiro que vai viver o resto dos dias? O que vocês acham sobre isso? Cada mulher de um jeito, né? Cada mulher que procura um ponto, que nem ela já tem as pessoas. Eu estou focada agora na carreira, no trabalho, nas lojas. Então, assim, eu já estou mais nessa fase. Eu também, porque eu tive também, como você, Aline, eu tive filho muito jovem também, meu menino de 17 anos, Francisco. E agora também, agora eu tenho uma de 5 também, então eu fiquei muito tempo na maternidade. E agora eu também estou super focada agora nesse meu projeto, 40 anos. Eu acho que é isso, né? E depende muito de cada mulher, porque tem mulheres também que foram super jovens para o mercado de trabalho e que agora estão tendo filhos. Curtindo, né? Curtindo a família, né? Eu estou focada em tudo ao mesmo tempo. Ah, exatamente, a gente é assim, a gente fala de tudo ao mesmo tempo. Estou me permitindo dar mais uma chance ao amor, que eu espero que seja a última. Também, amiga. Deu certo, deu certo. E parabéns ao seu marido, viu? Porque você é maravilhosa. Obrigada. Eu espero que, não conheço, não sei quem é o seu marido, mas eu espero que ele valorize, porque você é uma mulher fantástica. Muito obrigada. E eu estou focada no relacionamento, mudança para o Rio de Janeiro, de São Paulo para o Rio, filho, que a gente tem que cuidar sempre, né? Nunca para de cuidar. E na influência digital, que está mudando todo o meu ritmo histórico. Então, a gente está mudando mais moda agora, mais, como uma mulher pode, é difícil. Mas é bom também, esses desafios são bons, né? São bons e a gente se sentir dobra da gente. Eu estou com um monte de novidade, mas eu não vou poder contar. Não posso contar ainda. Eu estou com um monte de novidade, gente. Daqui a pouco eu não tenho tempo nem de respirar. Só isso que eu falo. Mas é bom. Nós falamos tudo pelo Insta, lá a gente pega o Direct Liga. A gente gosta do Agito. Olha, vocês estão incluídas em tudo. Pode ter certeza. Aí tem espaço para todas. E me diga uma coisa, vocês pensam com 40 anos o que hoje, para vocês, com 40, que você fala assim, nossa, hoje eu não faria isso que eu fiz com 20. Ai, tudo. O que você acha? Tudo. Nossa, eu acho que a gente era muito ansiosa, eu queria, sabe? Eu não pensava para falar, eu não pensava para fazer. Eu ia querendo engolir o mundo. E agora eu estou fazendo um trabalho de mais amadurecimento, de calma, respira. Você é bem jovial de alma. Vamos pensar, vamos, sabe? Vamos com mais tranquilidade. Mas sua alma é jovem, aventureira, hein? É, totalmente. Total. Total. O sorriso dela é leve. Ai, eu de vocês também. A gente vê no outro que é nosso, né? Então, é tudo recíproco. E eu acho que é isso. Agora, mais tranquilidade. Fala do canal. O que você faz no canal? Vamos falar um pouquinho da carreira das três aqui. Canal Expressões no YouTube. É um coletivo de arte. Então, eu também comecei, eu sentia que tinha algo mais. Eu venho da escola da dança, sempre amei dança clássica. Minha mãe é professora de dança, canta lindamente. E eu sempre trabalhei com comunicação, com publicidade. E eu sentia que tinha alguma coisa dentro de mim que queria sair. E aí, eu falei assim, eu vou começar a cantar, vou fazer aula. E aí, me desbravei no mundo da música. Estou aí estudando muito. Então, eu abri o canal para fazer minhas releituras de músicas da MPB, que fizeram parte da minha vida, contando a minha história através das músicas. Me descobri como comunicadora, entrevisto outros artistas. Viajo, eu moro fora do Brasil, moro na França. Você mora na França? Moro. E aí, eu saio em Biarritz, que é no País Basco. E eu saio por algumas cidades, entrevistando... Nos países também, né? É pertinho, tudo bom. Exatamente. Entrevistando outras pessoas, outros artistas de rua. Então, é realmente um coletivo de arte. Máximo. E assim, eu nunca tinha feito uma foto minha, sabe? Aí, eu comecei com essa história do vídeo, eu comecei a me olhar e falei assim, meu, eu acho que tem coisa aqui dentro para sair. E fui me aventurar, então, quem está vendo a gente, canal Expressões no YouTube, youtube.com.br Flávia Alves e... Flávia, que massa. Vou te seguir. Ah, pode me seguir também, gente. Eu reativei ontem meu canal no YouTube, Nani Venança Oficial. Eu sou tão criativa. Tudo é Nani Venança Oficial. Sou muito criativa. Nani Venança Oficial. Por favor, me sigam lá, porque eu vou colocar bastante coisa agora no canal no YouTube. As novidades. Conta as novidades também. Eu, a minha vida toda, sempre foi influenciar pela minha vida, pelos meus erros, pelos meus acertos. Eu sou muito autêntica. Então, eu falo tudo o que está acontecendo. Está ruim, eu não apareço. Prefiro não aparecer, porque a gente também não gosta de ficar passando coisas, né? Aham, com certeza. Então, para vir para cá, recebi uma notícia lá, de um caso que aconteceu, acho que vai dar uma chat também, em todos os vídeos de comunicação. Eu falei, meu, pediram para eu repostar. Falei, não dá para eu repostar agora. Eu estou em um programa super... Alegre. Alegre, divertido, como é que eu vou postar isso? Mas, enfim. Eu tento passar a minha experiência de vida para outras pessoas poderem seguir o mesmo ritmo. É possível. Tudo é possível. Basta a gente querer, né? Ah, eu amo isso. Amo. Tudo é possível. Porque tudo é possível. A gente pode tudo. A gente pode tudo, gente. Se a gente se esforçar, se a gente estudar. Você não viu por você, eu não tirava foto. A gente não tem medo, né? A gente não faz um canal. Agora eu tenho um canal. Eu estou com o meu videomaker aqui, acompanhando. Então, assim, tudo é possível. É só a gente se olhar. É só a gente olhar para dentro e... E não ter medo, né? Não ter medo. Não ter medo e me envergonha, gente. A gente não tem mais idade para perder, tempo para perder. Os 40 atrás disso. Então, isso, por exemplo, eu com 53, eu não tenho mais tempo a perder. Mais da metade da minha vida já se foi. Então, você quer que eu vou, obviamente, os próximos anos que eu tenho de vida, ficar pesado, triste e infeliz. Eu não vou fazer tudo que eu tenho direito. Exatamente. Sem se importar com o que os outros falam, sempre. Porque as pessoas falam demais. Não é, buscar assinamento, claro, fazer tudo que a gente quer. Que eu falo assim, você quer viajar a viagem, você quer plantar uma árvore, plante mil. Não plante uma, não. Quer mudar de casa, tente mudar. Não é, eu acho que a gente tem que fazer isso. Se permitir. E você? Me conta das ordens, me conta desse trabalho. Eu também, como a Flávia, também não tirava uma foto. Não gostava de aparecer. Hoje eu vivo com o celular na mão, fazendo stories e pedindo. É, gente, lá. Vocês me marquem, por favor, a equipe aí, para continuar. E eu acho que isso também é importante na minha profissão, para o meu trabalho. Ninguém sabia quem era a Aline. Eu, a vida inteira, eu trabalhei 20 anos que eu estou na profissão, assim, alguns clientes já conheciam o bolo, mas não conheci a Aline. Porque a Aline estava sempre lá escondidinha. Então, eu acho que o tempo também, essa maturidade foi fazendo com que eu aparecesse. E saber também que eu posso influenciar outras mulheres, eu posso ajudar outras mulheres com a minha profissão. É, com a minha profissão. E assim, eu já ouvi tanto, nossa, por sua causa, eu comecei a fazer, eu vi. Você está dando curso já ou não? Então, a gente formatou agora um e-book e logo, logo está lançando. Tem um livro também com as minhas receitas também. E são receitas de famílias de memória afetiva, que é uma coisa muito legal. E que eu adoro essa parte. Então, assim, eu trago muito do que eu aprendi com a minha mãe, com a minha avó e com a família em si e o que eu quero passar para as minhas filhas também. Também tenho duas filhas. Elas gostam? Gostam, adoram a minha filha, mas ela trabalha comigo. A pequenininha também está ali. E o tempo todo, mãe, vamos fazer uma receita? Vamos fazer, adora. Elas adoram. Que bom, gente, né? Quando... Então, a minha empresa é uma empresa familiar. Onde estão as minhas filhas, estão o meu marido, então não tem como. O marido trabalha com você? Dá certo? Mais ou menos. Dá certo, gente? O marido não dá certo trabalhando com a gente. Com atrito e atrito, mas por enquanto estamos indo. O marido não dá certo trabalhando com a gente, não, amiga. Não é, não. Tem muito atrito, mas, enfim, a gente tem que saber... Mas ele aceita que você é a patroa? É, na verdade, tem que aceitar, porque eu sou ali, ó. Estou falando, olha que maravilhosa. Estou falando, olha onde pega. Ele aceita que você é a patroa? Sim, aceita, tem que aceitar. Aceita dele, né? Eu acho que na verdade ele desconta. Eu acho que os homens hoje estão se acostumando também com essa ideia que a gente está aí para ser feliz, para mostrar nossa arte, para ser empoderada mesmo. E que maravilhoso também ver mulheres tão lindas, donas de si, e agora eles estão acostumados também. Nem todos, hein? Você viu? É, eu acho que estão se acostumando, estão se acostumando. Tem que se acostumar. Acho que o homem tem que ser muito homem para aceitar que a mulher é superior a ele no relacionamento. Tem homem que não tem essa cabeça de aceitar. Tem homem frágil, né? Tem homem, é. Assim, que incomodado, que a mulher... Gente, de vez em quando ainda tem que torcer. Tem que torcer, tem que ir no vidro de palmito. Tem que torcer, falar, nossa, que bom que a minha mulher está bem, está ganhando bem. Com certeza, mas o mundo está mudando. Acho que a cabeça agora, daqui para frente, é essa. Mas a nossa é sempre a mesma, né? Eles é que tem que mudar um pouco. Mas eles estão mudando, estão mudando. A geração nova, sim. Eu gosto desses homens novos, que eles têm uma cabeça muito moderna. O homem jovem, o homem mais antigo, né? Que tem uma idade mais antiga. Ele é preso naqueles parâmetros, naqueles padrões antigos, né? Aquela coisa machista, né? Que nada pode, né? Que a mulher é para isso, a mulher é para aquilo. Graças a Deus, essa geração nova... Com certeza. Eu vejo muita esperança nessa nova geração. O mundo mudou, né, Nani? O mundo mudou e, assim, está aí rápido, com as mulheres cada vez mais impostos e mais empoderadas e mais donas das próprias vidas. Nova geração, gerações vindo também. Eu vejo pelo meu filho de 17 anos, super também, em prol da mulher e com certeza. Então, acho que estamos no caminho certo. Menina, vocês acham que um dos erros, viu, meninas? Você que está em casa aí, mãe, mulher como nós aqui, mãe também. Eu acho que um cuidado, digamos assim, um cuidado que nós mulheres temos que ter é na educação dos nossos filhos, das mães de meninos. Com certeza. Tá? A gente tem que criar menino com a cabeça aberta, com a cabeça bacana, um homem sensível. Aquele homem que cuida da cama, arruma a cama dele, ajuda na cozinha, lavam a louça. Isso é um homem bacana. Então, é essa coisa de criar um filho machista com a cabeça totalmente. Ah, porque a menina não pode lavar a louça, porque a menina não vai arrumar a cama. Não, para, isso é coisa do passado. E no Brasil ainda tem essa coisa enraizada. Você que mora fora, sabe, lá fora, né? Com certeza. Os homens são criados assim, sabe, são independentes. Eles lavam, passam, cozinha, arrumam a cama, cuidam quando são pais, cuidam, porque eu tenho sobrinhos, né? Três sobrinhos que moram na Austrália, nasceram na Austrália, moram na Austrália. E eles ajudam na criação dos filhos, troca a fralda, faz tudo, com certeza. Porque lá não tem uma entregada. Isso. Porque os brasileiros são acostumados com funcionários domésticos, para ajudar a secretária. Lá fora não tem isso. Então, acho que a criação deles é de ajudar, é de fazer. Eu morei muito nos Estados Unidos, só tem empregada do México lá que é muito rico, porque é caro. É sempre fascina. Então, mas é isso que eu estou te falando. Mas é essa educação para o filho. Vocês que têm meninos, tem que educar um homem com a cabeça bacana. Com certeza. As mulheres, né? Porque você sabe que na parte da manhã, quem cuida da minha filha da Júlia mais nova é o meu marido. Então, ele põe ela para ir para o balé, para ir para o colégio. Porque eu já saí antes para trabalhar e aí fica assim, eu saio muito cedo e ele acaba chegando muito tarde. Então, na parte da manhã, fica com ela e assim, tem que levar para o colégio, tem que ir para o balé, tem que ir para a aula de ginástica. É tudo com ele. Aprendeu até fazer coque no cabelo. Maravilhoso. E o meu também, a mesma história, me dá super força nessa minha empreitada do canal, onde eu estou me expondo mais também. Ele me dá muita força, vai. Se eu preciso fazer uma gravação, ele fica também com a nossa filha. Então, eu acho que está mudando, está mudando, né? Eu acho que isso é um incentivo também. Está mudando. Se ajudar, né? Se ajudar. Eu acho que é se ajudar, né? Eu acho que é o básico, né? Se ajudar. A vida é assim, né, gente? Eu acho que se a gente mudar e for complemento, vai ficar tudo mais leve, né? Com certeza. E outra coisa, né? Uma mulher realizada, uma mulher feliz, com certeza a harmonia do lado vai ser outra. Com certeza. Né? Porque ele já foi essa coisa antiga de, né? Dono da casa, o patriarca, ele que manda, tudo tem que pedir. Para. Mas lá em casa só funciona com ele. Ele chegou, faz 10 meses, só funciona com ele falando. Quando eu falo com elas, educar, criar filho onde eu estou morando hoje, é muito difícil. Eu achei que ele seria fácil. Eu morava aqui pertinho da emissora. Mudei para Alphaville. É muito difícil criar filho lá. Por quê? As crianças são muito soltas. São crianças criadas no Danoninha, sabe? Solto, o pai pode fazer tudo. E a minha filha está nessa turminha. Eu estou tirando ela dessa turminha, levando para o Rio de Janeiro e colocando perigo integral no colégio, porque é difícil. Você está falando de criação? Qual a idade dela? 15. É, mas aí você já está querendo pegar um de 15 para agora, falar? Mas não, eu sempre peguei, eu sempre peguei. Mas a gente mudou para lá faz o quê? Oito meses. Oito meses a gente está morando lá. Nossa, ela deve estar revoltada. Ela está gostando de mudar para o Rio de Janeiro. É, vai gostar pela ideia. A surfar. Ah, o Rio é maravilhoso, tem uma vibe legal, né? Eu amo o Rio de Janeiro. Nossa, o Rio é maravilhoso. Eu estou morrendo de medo, mas vai dar certo. Nossa, eu morei minha adolescência todo dia no Rio. Com medo, vai com medo mesmo, né? Está com medo, vai com medo mesmo. Um dos meus melhores amigos, assim, a minha vida foi feita no Rio. Quando eu morava no Rio, eu era adolescente. Pegou o sotaque do biscoito? Então, eu morava lá desde os 17. Eu morei com 16 anos e eu mudei para o Rio de Janeiro. Sei toda adolescência. Mas não pegou o sotaque no Rio? Eu acho que quando você começa a falar com carioca, de repente já começa. Eu acho que é bonito o jeito que ele fala, né? Eu acho. E no Rio agora? No Rio eu vou continuar no meu trabalho de sempre, mas a gente está com um projeto de um centro de beleza, onde a pessoa entra, feia e sai bonita. Sempre foi meu sonho, uma clínica de estética onde a mulher entra com os problemas com o filho, um espaço que diz que eu tenho sua mãe, eu sei como que é, né? Então, a gente está fazendo um projeto do lado dele, o dele e do meu lado, bem focado em beleza feminina. Ai, que legal. Maravilhoso. Fiquei para o futuro, calma. Vai rolar, vai rolar, vai rolar. Ai, mas o Rio é uma cidade maravilhosa, né? Abre lá e depois vem para cá, para São Paulo. Ela está saindo daqui agora, está tentando dar um novo recomeço, né? E meninas, me fala um pouquinho mais da carreira, dos desafios e com toda essa experiência dos 40 anos de idade, coisas que vocês não fariam. Não fariam. Algum erro que vocês cometeram assim? Você fala, gente, isso foi pela imaturidade. Eu, deixar a minha vida nas mãos de um homem. Eu já deixei, uma vez, e me ferrei completamente. Então, antes dos 40, eu pensava mais na pessoa do que em mim. Depois dos 40, eu penso em mim, segundo em mim, terceiro em mim. Porque, como você falou, se a mãe não estiver bem, a dona da casa não estiver bem, a casa não está bem. Então, eu tenho que estar bem para elas estarem bem. Com certeza, né? A coisa da máscara de oxigênio. Eu coloco primeiro em você e depois na criança, né? A pior coisa que eu fiz na minha vida foi isso. Já tem essa regra, né? Já tem no avião, né? No avião, quando cai. Então, é isso. Eu acho que a gente pensar na gente e ir em frente, no meu caso, é a ansiedade, assim, que eu queria abraçar o mundo e tudo tem só hora, né? Mas e agora? Qual o desafio dentro do projeto seu no YouTube? Agora é cantar. Cantar, porque eu quero. Porque a minha mãe canta, eu quero cantar. Eu quero cantar. E agora eu estou preparando até um show agora, dia 1º de março, com uma banda ao vivo. Vai ser a minha primeira experiência. Qual estilo? Porque eu como... Eu estou fazendo muitas releituras da MPB, ainda mais como eu moro fora, então eu quero levar as minhas histórias por essas músicas e daqui a pouco vai ter músicas autorais. E estou, assim, nesse empreitado, estudando muito o caminho da música. Ele é muito, né? Ele é muito extenso. A gente tem que estudar a vida inteira. E eu estou amando essa coisa de estudar, de ensaiar, de me reinventar. De falar assim, não, olha, acho que pode ficar legal, sabe? E eu acho que isso que as pessoas que veem o YouTube, por exemplo, elas se inspiram, sabe? Ela foi lá, ela não... Ela fez acontecer. Ela fez e ela ia, assim, com muito estudo. Acho que se a gente estudar, a gente consegue. E aí foi aquilo que eu falei no começo, eu tirei os meus próprios julgamentos. Porque eu falei, ai, não, acho que não posso. Como que eu vou cantar agora? Eu falei, não, vou fazer a aula, vou me juntar com a minha produtora e vamos em frente. Sem medo, né? Sem medo. E quando a gente tem uma mãozinha para ajudar alguém que embarca no seu projeto, fica tudo mais fácil, né? Exatamente. Mais um com o seu sonho, né? E eu acho que aparece, né? Quando você encontra o que você gosta de verdade, os anjos estão aparecendo, né? No caminho. A gente só esbarra nas pessoas certas. Como você que está dando esse espaço para a gente falar do nosso projeto. Eu sempre tive, né? Eu sempre tive esse espaço para as mulheres, sempre. Elas sabem que elas são melhores já. Eu vi umas duas vezes já na mesa, né? Sim. Sempre faço para as mulheres, em qualquer área. Não importa, viu, gente? Não são elas aqui que estão poderosas. Não, qualquer área, qualquer mulher é sempre bem-vinda aqui, viu? Sempre bem-vinda. Sempre tem espaço para uma mulher aqui. Muito legal. Vamos falar das redes sociais? Porque daqui a pouco o programa chega ao fim. Aí fica ele corre, corre. Convida para o canal no YouTube, por favor. Então, vamos lá, canal Expressões no YouTube, youtube.com barra Flávia Alves, canal Expressões, coletivo de arte. No Instagram é o arroba, né? O tracinho embaixo, Flávia Alves Oficial. E vamos embora, eu sei feliz, hein? De novo. A gente tem mais um minutinho, mas só para a gente ir a divulgar também, né? O meu é arroba Deise Brusseri. Meu foco é ser mãe, uma nova vida, nova família. E agora o Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro agora. Rio de Janeiro te espera, a cidade é maravilhosa. Rio de Janeiro te espera, meu amor. Rio 40 graus. Beleza. Amo o Rio. Maravilhosa, eu quero que você fale das lojas, dos espaços físicos. Quanto tempo a gente precisa para fazer pedidos para uma festa? Se a gente quer fazer uma festa pequena, média, grande? Sim, sim. Geralmente uns dois dias com antecedência, mas se você chegar lá no dia e falar assim, eu quero meu bolinho agora, a gente em 20 minutinhos monta um bolo para você. Agora, é verdade. É, temos a cozinha na loja, então consegue. Que consegue atender bem o cliente. Eu estou localizada no Tatuapé, Rua Emília Marengo 222. O Instagram é arroba Loris Cakes. Na Noitém Bibi, Rua João Cachoeira 380. Também temos o meu Instagram, que é arroba Loris Aline, me segue lá, que agora estou aparecendo mais, antes de ser traída. Agora estou aparecendo. Então, quando você quer aparecer mais, eu vou te convidar para você ficar fixa no meu time da mesa, das mulheres, para vir aqui, pelo menos a cada 15 dias. Nossa, é lindo isso. Ai, muito obrigada. É, o espaço de mulher. Eu fico arrepiada, porque é tão lindo ver mulheres empoderando outras mulheres. Nós temos que apoiar as outras mulheres. Você acabou de fazer um convite para a Aline maravilhosa aqui, eu vou. Quando você estiver cantando, você vem aqui cantar, hein? Vou vir, vou vir, vou vir, vou vir. Não é, gente? Nós precisamos é disso. Eu acho que a gente tem que se ajudar, a gente tem que incentivar, mostrar. Com certeza. Ajudar quem está precisando, as mulheres estão precisando, sabe? Mesmo que seja de uma palavra amiga, desabafar. Eu acho que se todas fossem mais unidas, o mundo seria melhor, porque nós, mulheres, somos muito mais fortes que qualquer homem. A gente supera muita coisa, segura muita coisa, né? A gente já envelhece na frente deles cinco anos, falam, né? É, desde sempre, né? É, sempre adiantado cinco anos. Então, a gente já é mais... Parto, filho... Exatamente, você vê, eu vejo assim, até pela minha filha, a menina fala assim, mãe, os meninos da minha escola, então você vê que, assim, as meninas estão sempre mais à frente, sempre em tudo. A gente amadurece antes, né? A minha filha, ela não é os meninos que escolhe quem ela vai beijar, é ela que escolhe quem ela quer beijar. Os meninos são meio, né? Ela, eu quero, eu não quero. E ela é bem... Terribil, né? Terribil. Tá, e é difícil pra segurar, né? A gente vê pelas crianças, né? Vê por elas, vê por elas a atitude, vê por elas a vida, que é diferente já. Elas já são mais adiantadas que os homens, completamente. Mas a vida é assim, né, gente? Eu acho que é importante que os filhos a gente consegue conciliar. A mulher se dedica em várias áreas, né? Ela é mãe, ela é esposa, ela é amante, ela é dona de casa, é empreendedora, empresária, executiva. Mas tudo isso, gente, tá unido em uma pessoa só, né? Nós mulheres, a gente tem muito sentimento, a gente é muito sensível. Tem dias que a gente tá legal, tem dias que a gente não tá legal, mas nem por isso a gente deixa de fazer as coisas, né? Eu acho que a vida é assim, a gente vive cada dia um desafio, mas nós não temos medo, não. E depois dos 40, depois dos 40, não tem tempo pra medo. A gente tem certeza, a gente só quer ser feliz e... Ser feliz é o que importa, gente, ó. Pra você que tá em casa, então, com 10, com 20, com 30, com 40, com 50, 60, 70, 80, 90, 100, mais de 100. Sejam sempre bem-vindos aqui no Tarde Top na Rede Brasil. Um beijo pra vocês, tá? Um beijo no coração. Três vezes pra vocês o que vocês desejam pra gente. Muita paz e muita luz pra todo mundo. Tchau! Tchau!